Olá, sejam bem-vindos às Crónicas Vinícolas ao vivo. Fazemos agora uma pausa nos vinhos mais frescos de verão, brancos e rosês, e passamos a um tinto improvável. Vamos para Trás-os-Montes, para a sub-região de Chaves, e para um tinto com um nome ainda mais improvável. Headrock, Grande Reserva. Cabeça de Pedra, talvez. Edição Limitada 2015, 13,5% de álcool, elaborado com um trio de castas, um lote muito usado na região. Toriga Nacional, Toriga Franca e Tinta Rorix. Estagiou 16 meses em Barricas de Carvalho. É um vinho com esta cor, é uma cor bastante carregada, eu estou a agitá-lo para que se veja que ele não é completamente opaco. Ou seja, o vinho inicialmente parece um vinho de facto muito fechado, muito carregado, mas ele não é tão granada nem retinto como parece à primeira vista. Eu diria que está aqui num rubi muito fechado, muito escuro. Em termos de aroma, o vinho já tem 5 anos, portanto já está, digamos, numa fase madura, para um vinho deste tipo. O vinho já não apresenta as notas primárias da fruta tão evidentes, já apresenta aqui alguns aromas secundários mais complexos. Portanto, é preciso aspirar um bocadinho mais para se perceber o aroma que o vinho tem. Na boa que é um vinho com um ataque bastante forte, um ataque de stringente, em que os taninhos estão bem evidentes, mas em que, por outro lado, não é agressivo. Portanto, os taninhos são firmes, são colares ali, mas nota-se que estão amaciados pelo estágio e pela idade também que o vinho já tem. O vinho é amplo, é estruturado, é persistente, portanto é um vinho já com uma complexidade muito evidente, mas que se nota claramente ainda que apresenta sinais de bastante juventude e, portanto, precisa de tempo em garrafa. Aliás, este vinho deveria ser decantado para ser bebido agora, exatamente para dar tempo de alarejar e mostrar tudo aquilo que tem. Ele é apresentado como um grande vinho, e ele custou, de barato não tem nada, custou 19,65€, portanto, por este preço tem que ser um grande vinho. Eu, enfim, tenho algumas reticências em classificá-lo já dessa forma, precisaria, se calhar, de uma outra oportunidade e de apreciá-lo com mais tempo. Que é um bom vinho é, vale a pena conhecê-lo sim, agora o resto depende de se estão ou não dispostos a pagar por ele aquilo que ele custa. Mas é bom, sem dúvida, que é um bom vinho. Cuidem-se, subscrevam o canal, para não perderem o pitado das Crónicas Vinícolas ao vivo. Um abraço.